Olá turminha do primeiro ano, hoje estamos aqui com a nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jaqueline do Ensino Fundamental 1. Hoje, segunda-feira, estamos iniciando uma semana que seja uma semana abençoada para todos nós. 31 de agosto de 2020. Isso quer dizer o quê? Que encerramos o mês de agosto, né criança? Isso, amanhã será um novo mês, um novo dia para todos nós. E para dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa, vamos pegar o nosso livro 3 e abrir na página 19. Vamos lá? Vamos iniciar com o nosso ícone, vamos produzir. O professor vai ler uma fábula e você deverá prestar muita atenção e recontar a história utilizando desenhos. Então aí, criança, tem um espaço que vocês estão vendo, né? Eu vou ler para vocês uma fábula e vocês vão desenhar o que aconteceu em cada cantinho desse, certo? Vocês já sabem o que é fábula, que nós já estudamos fábula, né? A fábula, os animais e os objetos, eles conversam entre eles e uma fábula e uma fábula, ela vem acompanhada de quê? De uma moral, de um ensinamento para todos nós. O título da nossa fábula é A Lebre e a Tartaruga. Havia em um bosque uma tartaruga que já estava cansada da zombaria da lebre, que vivia comentando quanto a tartaruga era lenta com as suas pernas tão curtinhas. A tartaruga, então, resolveu desafiar a lebre. Você se acha rápida como o vento, mas aposto que eu venceria em uma corrida. A lebre aceitou prontamente o desafio, certa que venceria a tartaruga com facilidade. No dia e na hora marcados, uma raposa, escolhida como a juiz, deu a largada e as duas começaram a disputa. A lebre disparou velozmente, a tartaruga saiu atrás, dando seus lentos passinhos. Então, na metade do caminho, vendo que já estava muito distante da tartaruga e certa de sua vitória, a lebre resolveu aproveitar a sombra de uma grande árvore e cochilar um pouquinho. Algum tempo depois, ao acordar, voltou à corrida com sua velocidade e chegou ao fim da corrida, bem a tempo de ver a tartaruga cruzando a linha de chegada em primeiro lugar. Moral da história? Todos somos capazes de grandes feitos. Então, crianças, agora vocês vão desenhar esse texto que eu acabei de ler para vocês, que é uma fábula que o título é A Lebre e a Tartaruga. Aí eu vou fazer umas perguntas para vocês, só para vocês lembrarem, para vocês poderem recontar a história com o desenho. O título é A Lebre e a Tartaruga, né? Quem apostou a corrida? Quem foi que ficava zombando da tartaruga? Quem foi a vencedora dessa corrida? Então, vocês agora façam desenho e dê um colorido bem bonito nessa fábula, certo, criança? Agora, nós vamos para a nossa página 20. Página 20. Na nossa página 20, vamos iniciar a unidade 5, que tem passeando e conhecendo meus deveres e o capítulo Conhecendo o Museu e as Regras por onde passamos. Observe bem, gente, essa imagem. Neste capítulo, falaremos sobre os museus. Você vai entender como as regras e os regulamentos são importantes para organizar o espaço da cidade. Além disso, você vai conhecer outra fábula e vai ser convidado a pensar sobre o uso das consoantes C e G e sobre a escrita de palavras, frases e textos. No nosso ícone Conversa Vai, você conhece algum museu? O que é possível aprender nesse local? Ao visitá-lo, devemos respeitar as regras? Então, essas são todas as perguntas que estão aí no nosso ícone de Conversa Vai. E aí, criança, vocês estão observando essa imagem? Olhe bem aí o que é que vocês estão vendo. Isso. Como foi falado aqui no nosso capítulo, né? Esse local é um museu. E no museu tem regras, como todos os locais que nós vamos, tem que ter regras, certo? E nós vamos conhecer as regras desse local. E o que é que vocês estão vendo aí? Tem crianças, né? Tem um mediador, ele está mediando essas crianças, falando sobre o quê? Sobre a exposição de quadros, né? Isso mesmo. O que é um museu, professora? É um lugar de interação e de estudo entre os objetos, né? Que são as telas, tem também escrituras e as pessoas. É um local que conta sobre aqueles quadros. O que é que aqueles quadros querem representar, né? O sentimento deles para nós. Também tem as escrituras, né? São histórias que as pessoas colocam lá para vocês, para nós descobrimos, né? Termos conhecimento daquilo que aconteceu. Agora nós vamos para a página 22. Na nossa página 22, que tem como ícone, conversa vem. Em todos os ambientes, existem regras para que as pessoas possam saber como se comportar e agir. No museu, não é diferente. Escreva uma regra que devemos respeitar em um passeio no museu. Então, aí tem um retângulo, vocês vão escrever. O que é que vocês acham? Que deve ter uma regra lá que a gente não pode, né? Deixar de fazer, certo? Continuando o nosso título, né? Que é regras para visitar o museu. Em todos os lugares, há regras que garantem uma boa organização e convivência. Essas normas são importantes. Principalmente nos espaços frequentados por um número grande de pessoas. A turma de Júlia fez uma visita ao museu da cidade. Ao chegar, recebeu as seguintes orientações. Então, vamos ver aí as orientações que eles receberam daquele mediador. O que é que vai acontecer a partir de agora, né? Para que a sua visita corra de maneira segura e confortável, é importante que sejam observadas as seguintes recomendações. Não toque nas obras expostas. Ajude a preservá-las. Não é permitido entrar no museu com comida ou com garrafas com líquidos. Acompanhe as crianças e oriente-as a não adotar comportamento que ponha em risco as obras de arte. Evite Evite que as crianças corram pelo espaço expositivo e que se aproxime de forma perigosa nas obras de artes. A entrada de animais não é permitida. Somente são admitidos cães guias que acompanham uma pessoa com deficiência visuais. O uso de bicicleta, patins, skate ou esmaios não é permitido em nenhum dos espaços no museu. Aí tem uma referência do museu. Então, crianças, essas são as regras. E essas regras também existem em outros espaços. Cada espaço tem uma regra. Então, lá no museu você não pode entrar sem obedecer essas regras, certo? São regras importantes do museu. E aí nós vamos para a página 23 que tem como íncone para entender o texto. Exercício 1 Você acha importante um museu ter regras? Se você acha importante, você vai colocar sim. Se você acha que não, você coloca não. Essa resposta vai ser pessoal, certo? Cada um de vocês vão responder. E por quê? Certo? Vamos para o exercício 2. A lista de regras do museu. Nós temos aí 3 frases e vocês vão dizer qual das 3, certo? Frase número 1 Ensina a fazer alguma coisa? Essa regra, ela está ensinando nós fazermos alguma coisa? Frase 2 Apresenta a ordem sobre aquilo que pode ou não ser feito no ambiente? E frase 3 Conta a história de como o museu foi criado. Qual dessas 3 está relacionado a nossas regras de hoje? Isso mesmo. Vocês vão marcar aí um X no exercício 2. Exercício 3 Algumas normas de visitação que você não sabe porque existe Converse com seus colegas e professores sobre isso Depois registra a sua resposta abaixo Então Vocês não vão poder conversar com os colegas, né? Mas vocês vão conversar com a família Vocês acham que existe Alguma outra regra que não foi citada lá no nosso texto? Que regra? Então vocês colocam aí no espaço abaixo Exercício número 4 Leia novamente esta norma É uma norma, né? Que está lá no nosso texto Acompanhe as crianças e oriente-as a não adotar comportamento que ponha em risco as obras de arte Além de correr que outros comportamentos que outros comportamentos podemos colocar em risco as obras de artes? Então vocês vão escrever aí nesse espaço, criança que outros Lá no nosso texto Ele falou, né? Que existe risco se você não tiver cuidado com as obras de arte lá do museu Então vocês vão escrever aí no nosso espaço Combinado? E aí, crianças Chegamos Final da nossa aula hoje de língua portuguesa Espero vocês na nossa próxima aula Façam tudo com capricho as tarefas Se tiver dúvida já sabe, né? Manda um recadinho para a professora no WhatsApp Desejo a vocês bons estudos Tchau, tchau Tchau, tchau